Chacaré que dorme, vira polo Larga, tuque, blecha, vira polo Arrasbe, sobe, passa e tapa o chefe Joga a shota em troca de loló Se ele não fala e pega na rua, é de pode Trote faz iluminação E os boys tudo cortando de giro E a spade joga a bunda na frente do Megatron E a sword gigante Trombei logo, logo que ficou de ideinha Lá no insta da cunhada Água de bandido na internet Mas na rua só ficando caguejada Lever faz ideia Checkmate, vira exemplo na quebrada Eu saio de pianga, minha bequinha preta Ela na garopa leva porsche Água de bandido é royal, saludo Mas cheiro copo da primeira Não sei que essa vida não me leva Longe, mas vivo do jeito que eu quero Mano, eu compro tudo que eu quero Tenho todas as razes que eu quero Esperar É Acendi pianga na quebrada Deixei a fiel, resgatei o alto Pra cobrar umas deli Naquele comédia que vem casa de colocada Pesará Pesará da tarde, piou em goma Pesará da tarde, piou em goma